Sete jogadores que vêm chamando a atenção nessa Série C do Campeonato Brasileiro, sendo que alguns deles, eu penso que podem ser nomes interessantes para o Goiás ficar atento nessa Série B do Brasileirão. Comentar também sobre a diferença técnica. Será que de fato ela é muito grande comparando as duas divisões? O Goiás que na Série B é um clube que almeja o acesso no ano que vem. A diretoria do Goiás que contratou recentemente, por exemplo, o Douglas Teixeira, que estava na Série D do futebol brasileiro. Quais são as posições que o Goiás hoje busca também preencher no seu elenco e trazer uma lista aqui até mesmo de alguns jovens atletas que no meu entendimento o Goiás poderia sim pensar em apostar para a composição do elenco. Seja ir para a Série B ou até mesmo visando o Campeonato Goiano do ano que vem. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e faça sua aposta na PIX Brasil. Lá você começa a apostar a partir de um real via PIX sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. E o melhor, começando a apostar, a se inscrever pelo link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você ganha R$20,00 de graça para apostar como quiser justamente nesse próximo jogo do Goiás contra o Ituano. Vitória do Verdun fora de casa está pagando R$2,08 a cada real apostado. Um empate a R$2,87. Vitória do Ituano em casa R$3,46. Empate de Santos e Amazonas a R$4,01. Vitória do Santos em casa R$1,45. Na Série A também com Palmeiras e Cuiabá, vitória dos mandantes pagando R$1,49. Essas e todas as outras odds na sequência na Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, o retorno do futebol internacional é com a PIX Brasil. Pegue o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e comece a se divertir, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse mercado da bola do Goiás. Até o próximo dia 2 de setembro, o Goiás ainda pode contratar jogadores que estão empregados nas suas respectivas equipes atualmente. Para atletas livres do mercado, o Goiás ainda, que tenham rescindido até no máximo o dia 2 de setembro, o Goiás ainda pode esperar mais um pouquinho. Entretanto, hoje, segundo informações do jornalista Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, também o André Rodrigues já falou sobre essa informação, eu vinha comentando sobre ela também, que o Goiás vai buscar pelo menos mais dois reforços e essa necessidade de fato, tanto de um meio atacante quanto também de um jogador pelas beiradas. Há também uma sondagem, um interesse, uma análise de mercado para a contratação de mais um lateral direito. Tem um ponta também sul-americano, segundo o Moshe Goiás, que neste momento está aí também no radar algo verde, e o Lucas Andrino buscando verbas para efetuar esta chegada, a serrinha, para a Série B. Então, olhando para o mercado mais alternativo, eu quero falar sobre algumas opções, geralmente delas jovens, da Série C do Campeonato Brasileiro, que para mim não seriam soluções, tá? Não encara esse vídeo como opções para resolverem no ataque do Goiás ou dentro do elenco, ou algo nesse sentido. E sim alternativas que podem crescer, por exemplo, por conta de serem jovens atletas, e até mesmo olhando um campeonato goiano do ano que vem, tá? Acho que o Goiás deveria utilizar mais o Goianão, às vezes, como teste. Nesse momento, eu penso que nessas duas posições, atacante, meia, se chegar também mais um lateral direito, tem que ser nomes cascudos para uma Série B. Isso não quer dizer que outras peças não podem chegar para agregar, até porque se você pegar em termos de elenco, não é um time do Goiás que tem três, quatro boas opções, por exemplo, para cada setor do gramado. Primeira indicação que eu faria é do David Braga. Camisa 10, meia atacante ofensivo, pode jogar ali também na meia esquerda, que pertence ao Atletique de Minas Gerais. Muito bom esse jogador, ele que já tinha disputado bem o Campeonato Mineiro do ano passado. Na temporada até aqui são cinco gols e quatro assistências, sendo quatro gols e dois passes na Série C do Campeonato Brasileiro. Meia atacante, canhoto, 1,86m de altura, consegue proteger e conduzir muito bem a bola e tem só 22 anos de idade. O David Braga que também passou pelo Atlético na Série B do ano passado e foi muito bem, eu assisti alguns jogos dele, não foi um nome titular, mas em 12 jogos ele marcou dois gols e deu uma assistência, marcou gols contra o ABC e diante um novo horizontino, os dois jogos fora de casa. Eu gosto do David Braga, é um nome que já foi sondado também pelo Vasco, pelo Santos, do meu entendimento seria uma aposta que eu faria nesse elenco do Goiás, não para chegar e ser o camisa 10 responsável para o Goiás subir para a Série A, mas é um nome que já vem demonstrando futebol há um bom tempo. Mais um também dentro dessa característica é o Jaderson, meia esquerda, meia direita, pode jogar também nas pontas, 24 anos, destaque do Remo nessa Série C, são quatro gols marcados e uma assistência. Até aqui em 17 jogos, seis gols na temporada. Eu gosto do Jaderson, é um nome revelado pelo Atlético Paranaense, pertence ainda ao Furacão, só está emprestado ao Remo até o final da temporada. Ele tem os dois vínculos só até dezembro, tanto o empréstimo quanto esse vínculo em definitivo no Furacão, ponto esquerda, muita velocidade, foi procurado também pelo Paissandu nesse ano. Para mim também seria uma boa aposta dentro desse elenco do Goiás, apesar que em termos de pontas para ser reserva, eu acho que o Goiás está até que bem servido. Uma outra alternativa também do Sampaio Corrêa é o João Felipe. O João Felipe que tem 25 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita, somou cinco gols e uma assistência nessa Série B e conseguiu se destacar bem. Muitos gols, inclusive, para um jogador que atua pelas beiradas. Foi-se um nome titular absoluto do Sampaio Corrêa, que acabou sendo rebaixado nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O João conseguiu se destacar, é jovem, 25 anos de idade, demonstrou também um bom futebol pela Inter de Limeiro nesse começo de ano no Campeonato Paulista, somou também passagens pelo Paraná, Grêmio Anápolis em 2020, Piranga e em outros clubes do interior do Rio Grande do Sul. Pode deixar a sua opinião também sobre o João Felipe, é outro nome que eu consegui destacar aqui dentro dessas alternativas que estão jogando bem na Série C do Brasileiro. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar sobre um outro jogador do São Bernardo, que vem jogando bem nesta Série C do Brasileirão, é o Hélder Maciel. Ele que é lateral direito, zagueiro, pode jogar também como um terceiro zagueiro pelo lado direito e vem atuando bem, está bem, até mais avançado. O São Bernardo nesta Série C do Campeonato Brasileiro, são 15 jogos até aqui, o São Bernardo que já está classificado para a fase decisiva. O Goiás, que nesse momento está estudando possibilidades para a lateral direita, não acho que o Hélder seja melhor, por exemplo, do que apostar num Diego Caet, que é jovem, enfim, pode ganhar rodagem, mas é uma alternativa, digamos, mais barata. Que também já disputou a Série B do Brasileirão, 34 anos, soma passagens também pelo Cuiabá, Luverdense, Caldense, Aparecidense e Água Santa, onde inclusive jogou bem o Campeonato Paulista de 2022. Outra alternativa para o meio de campo, um meio ofensivo, é do Juninho, da Ferroviária, mais um que vem chamando a atenção, 5 gols e 3 assistências, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador novo, tá? Ele já tem aí 28 anos de idade, soma uma carreira já com passagens por vários clubes, Criciúma, Palmeiras, Paissandu, Paraná, Vila Nova, Inter de Limeira, até chegar nessa temporada na Ferroviária. Jogou bem o Paulistão, lá na Inter foram 3 gols em 7 jogos, e agora também chamando a atenção na Série C do Campeonato Brasileiro, está em reta final de contrato também, acho que é o nome para a gente ficar de olho. Sobre o elenco da Aparecidência, e aí, o que você diz? Eu não vejo muitos jogadores aí da Aparecidência, sendo bem honesto com vocês, para chegarem agora e ser ou uma esperança de resolver, ou uma aposta jovem, eu acho que de jovens assim, de menos de 23, 24 anos, o Du Fernandes, meio campeonista da Aparecidência, chamou a atenção, não acho que é para chegar e ser titular, mas, sei lá, talvez pensando em uma aposta em Campeonato Goiano, o Rodrigues, lateral esquerdo, é sempre um jogador bastante regular na Aparecidência, eu gostei dele também, na época que passou pelo Goiás, mas no restante é só, tá? Sendo bem honesto aqui com vocês, não acho que tem muita coisa assim, para a gente chamar a atenção, desse elenco da Aparecidência. Outros destaques mais velhos na Série C, que aí eu nem coloco muito na nossa lista, mas por conta da idade, o Rafael Foster, por exemplo, o zagueiro Goiás, vem jogando bem no São Bernardo, o zagueiro Canhoto, quem mais? O Pimentinho, como sempre, não é sempre arrebentando lá no Sampaio Correia, mas não acho que seja opção para o Goiás hoje. O Silvinho, do São Bernardo, acho que talvez para um time de meio de tabela da Série B, pensando em escapar do rebaixamento, talvez o Brusco, o Paysandu, até seriam opções mais aceitáveis. O Paulo Sérgio, experiente centroavante, ele foi artilheiro, uma época aí pelo Operário, jogou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje vem sendo um nome de destaque, na Série C pelo Náutico. O Kaique, ex-Goiás centroavante, também está jogando bem, e, por exemplo, o Jonathans, que era o artilheiro da Série C pelo Atlético, foi contratado, por exemplo, pelo América Mineira. Então, existe uma diferença técnica, sim, entre as duas competições, só que eu penso que, se for para a composição do elenco, eles podem até agregar. Olhando para o Goiás, que é um clube que tem grande encaixe, que precisa contratar esses dois atacantes, meia e um atacante de qualidade, eu penso que precisa buscar um nome melhor, um nome mais caro, mais experiente, já que tem solução para isso. Pensando, por exemplo, em apostas, olhando até mesmo o ano que vem, eu apostaria, tá? Talvez no David Braga, um cara que eu gosto pra caramba, 22 anos, meio atacante do Atlético. O Jaderson, também do Remo, é um cara que chama a atenção. Eu acho que de opções novas, eu indicaria basicamente eles. Tem o Iago Telles, também um meia do Londrina, que vem jogando até que vem, mas eu penso que também para chegar agora e resolver não seria esse nome. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, opções e até mesmo no mercado brasileiro, quem que você indicaria para essa sequência de ano no Goiás e sobre essas que eu apresentei aqui no nosso vídeo, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e fazer a sua aposta na Pix Brasil, onde você ganha 20 reais de graça para começar a apostar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!